Peraí, por que que está me fazendo o seu animal? Animar não, se o seu garrão surtar eu, eu volto pra casa. Não é você, animal, vai. Eu sou burro. Está me estragando toda a horta, compreendeu? Não me faça perder a paciência e tira esse animal daí. Então eu vou lá em casa pegar um cabreço. Que cabreço, coisa nenhuma? Tira já, por favor. Tirar qualquer... Presta sua cinta que eu arranco ele daí pra fora. Tira a sua, Guilherme. A minha não dá, por que eu não sabia disso. Eu não vim prevenido por baixo. Perdi o santo. E você vai achar mesmo no meio de ficar pinzado aí. Que? Você não falou que perdeu o santo? Ah, por favor, tira o burro daí, vai. Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois somos mais burros do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? E aí E aí E aí Tchau.